Eu vim pra te ver, pra te conhecer A calcinha preta não quero perder Eu vi um boato que ela chegou A calcinha preta já me conquistou Eu vim pra te ver, pra te conhecer A calcinha preta não quero perder Eu vi um boato que ela chegou A calcinha preta já me conquistou Eu vim pra te ver, pra te conhecer A calcinha preta não quero perder O melhor presente que eu possa ganhar A calcinha preta eu quero levar É muito linda, é boa, suda Calcinha preta me leva à loucura É muito linda, é boa, suda Calcinha preta me leva à loucura Quem me ama, quem me ama Quem me ama, me deseja Quem fizer amor comigo, lava a calcinha preta Quem me ama, quem me ama, me deseja Quem fizer amor comigo, lava a calcinha preta Eu vim pra te ver, pra te conhecer A calcinha preta não quero perder Eu vi um boato que ela chegou A calcinha preta já me conquistou Eu vim pra te ver, pra te conhecer A calcinha preta não quero perder O melhor presente que eu possa ganhar A calcinha preta eu quero levar É muito linda, é boa, suda É muito linda, é boa, suda Calcinha preta me leva à loucura É muito linda, é boa, suda Calcinha preta me leva à loucura Quem me ama, quem me ama, quem me ama, me deseja Quem fizer amor comigo, lava a calcinha preta Quem me ama, quem me ama, quem me ama, me deseja Quem fizer amor comigo, lava a calcinha preta Faz amor, faz Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu gosto mesmo é da calcinha Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Sou maluco por calcinha preta É coisa de pele, tá na feia Ela é a minha preferida, ela é a minha vida Basta ver eu me apaixono Onde ela tá e aproveitou Ela tem o seu amor Onde tem mulher, tô lá Doido pra me agarrar Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu gosto mesmo é da calcinha Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Tô usando a calcinha preta E quero essa noite, eu tô de olho na calcinha preta Quando eu vejo ela me excita, o meu corpo se agita Fico doida pra te amar E onde você for eu também vou, eu já sou o teu amor A calcinha preta Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu gosto mesmo é da calcinha Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu gosto mesmo é da calcinha Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu gosto mesmo é da calcinha Eu tô falando que ela é minha Pode ser aqui agora, eu tô de olho na calcinha Eu tô falando que ela é minha